O Serviço Aéreo Humanitário das Nações Unidas, Unhas, liderado pelo Programa Mundial de Alimento e PMA, voltou a realizar voos para a capital do Afeganistão, Cabul. Foi a primeira vez que aviões do serviço pousaram em Cabul, desde que o Talibã tomou o poder há um mês. Com isso, os trabalhadores humanitários já estão recebendo itens essenciais para ajudar afegãos que estão, segundo o PMA, desesperados. Mais de 90% das famílias do Afeganistão estão com dificuldades para comer o suficiente, enquanto a crise no país só cresce. O inverno se aproxima e a agência da ONU calcula que milhões de afegãos vulneráveis terão muito pouco para sobreviver. Até o final de agosto, os voos da Unhas estavam saindo de Islamabad, no Paquistão, e pousando nas cidades afegãs de Mazar-e-Sharif, Kandahar e Herat. No dia 12 de setembro, foram retomados os voos para Cabul. Além de alimentos, os aviões levam medicamentos e outros suprimentos de emergência a pedido da OMS. Da ONU News, em Lisboa, Leda Letra.